Música Em Assembleia, hoje pela manhã, os servidores técnico-administrativos da UEL discutiram a revogação da lei da data base, votada na semana passada pela Assembleia Legislativa do Paraná. Durante a Assembleia, o presidente da SUEL Sindicato, Marcelo Seabra, fez um resumo dos fatos que culminaram com a revogação da lei. O deputado estadual Tercílio Turini, do PPS, informou sobre as articulações feitas durante as negociações com o governo do Estado. Representantes do movimento estudantil também participaram da Assembleia e pediram apoio contra a criminalização do movimento. Os estudantes estão recolhendo assinaturas para uma moção de apoio contra o interdito proibitório, encaminhado à justiça para impedir novas ocupações no campus. O interdito está suspenso, mas ainda não foi retirado pela administração da UEL. No final da Assembleia, os servidores técnico-administrativos decidiram entrar na justiça com ação direta de inconstitucionalidade para tentar derrubar a revogação da lei e manter a data base. Legenda Adriana Zanotto